Vou tentar chegar lá em Jatai, em Goiás, galera, sem usar o GPS aí, beleza? Bora aí na geração raiz caminhoneira. Bora deixar aí a geração Nutella um pouco pro lado. Agora vai, hein? Bora tentar. Quase que deu errado, mas não batemos nem nada, então vamo que vamo. E aí, galera, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje aqui, galera, com esse vovão aqui, muito show de bola. Vai sendo aí o vovô FH 440, aqui na tal da Vikaçamba. Aqui é show de bola, hein? Vai vendo. Tal da I-Shift. Só que eu vou estar usando aqui o câmbio manual. Pra ficar melhor, né? Aqui é qualificado de acordo, vai vendo. Eu vou deixar esse cavalo aqui, galerinha, no canal do Sout Gamer. Vou estar deixando aí direcionado pro canal dele, beleza? O link de download. Já se cansa a Vikaçamba aqui, quem passa foi o Jonathan. Quero até mandar um salve e agradecer ele por ter cedido essa cação. Vou estar fazendo esse vídeo aqui no canal. Lembrando aí que ela tá exclusiva ainda, por enquanto, beleza? Ele falou que em breve vai estar liberando aí. Então quando ele liberar, vou atualizar aí a descrição do vídeo. Aí com o link de download. A Sambinha aqui tá show, hein? Muito qualificado. Eu estou aqui nessa pedreira, galerinha, que fica aqui em Ituiutaba. Aqui em Minas Gerais. Pertinho aqui de Uberlândia, hein? Eu vou estar seguindo lá pra Goiás. Pode já estar aí. Não vai ser uma viagem muito perto, mas eu espero que vocês gostem aí. Se vocês gostarem, deixa aquele joinha. Cozinha muito importante pro canal. Não esqueça de se inscrever. De fazer parte da família. Ativar o sininho da notificação. E tamo junto, hein? Vamos embora, hein, galera? Vai vendo. Será que é top? Estou aqui com 40 toneladas de cascalho. Será que 450 vai ter pressão aqui? Já bora ligar aqui no bloqueio diferencial. Pra não ter problema ali na subida. E vamos que vamos. Manete solto. Vamos embora, hein? Ele tem um lameiro aqui da carreta animada. Então fica bem da hora, né, cara? Fica muito mais real. Trenzinho aqui é top. Vai sendo aí hoje o tal dos sete eixos. Vamos que vamos. Espero que vocês curtem a viagem. Bora aqui na pressão. Segundinha. Segundinha. Tal da primeira e simbora. Mesmo com o bloqueio diferencial aqui ativado, né? Tá patinando pra caramba. É muito peso, hein? Patina bonita, hein, cara? Você tá doido. Segundinha reduzida. Agora já aceita a marcha, né? Não é possível. Saindo aqui da pedeira. Como diz o Mivard, né? E vamos que vamos. Segundinha. Terceirinha reduzida, quer dizer, né? Terceirinha simples. Simbora. Vai vir de marcha. Bora dar terceira reduzida pra ele. Será que assim sobe? Vou tentar chegar lá em Jatai, em Goiás, galera. Sem usar o GPS aí, beleza? Bora aí na geração raiz caminhoneira. Bora deixar aí a geração Nutella um pouco pro lado. E o cliente aqui já com pressa pra acabar, hein? Nem começamos a viagem. Calma aí, né, doutor? Quebra-mola aqui na frente. Vamos embora na maciota. Se entrar aqui nesse estradinho aqui, galerinha, chegando lá em Brasília. É um pequeno atalho que tem aqui. Já passei aqui algumas vezes, né? Até com o busão já passei aqui, pensa. Só que como a cidade que a gente vai estar indo é sentido ali Rondonópolis, né? No Mato Grosso. Então é melhor a gente ir reto aqui, beleza? Assim eu acho, né? Tomara que dê certo. Eita lasqueira, vai arregaçar a gabine toda. Pequena subidinha aqui, nesse assaltinho. Ainda bem que é assaltado, né? Paisagem aqui muito bacana. Paisagem aqui. Tudo certo. Simbora. Errar a marcha pra acabar, hein? Ainda vamos ter que rodar um pouco aqui na estrada de terra. Até chegar ali em Ituiutaba. Logo mais ali vai ser pressão. Na 3, 5, 6. Acho que é na 3, 5, 6 mesmo. Olha só, os caras deixam aqui as máquinas, velho. Vem na lombada aqui da estrada. Pensa no perigo, hein? Desligar aqui, nem bloqueio diferencial. Acho que agora já é mais tranquilo. Pequena balançadinha. Só pra testar a suspensão mesmo. Até que é que eu quase não estou fazendo aqui, hein? Quero ver se eu faço essa viagem toda aqui sem cortar o vídeo, beleza? Só pra vocês conferirem mesmo. Que eu fiz a viagem toda aí só que sem GPS, né? Subindo aqui de quarta reduzida. Tem que botar uma terceirinha aqui. Tá muito embalado. Vai brincando. Achado que o vovão não tem pressão. Simbora, hein? Dá-lhe mais fazendinha. Tchau, tchau. 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 Mas vai tombar nesse lugar aqui, você tá doido? Olha só, um lugarzinho aqui bem torto, né? Mas você até que vai tombar. Bairro em sentido aqui, Mato Grosso, Rondonópolis. Prontinho. Passou ali um pouquinho no mato, né? Mas dá nada. Agora sim, simbora. 3, 5, 6 agora vai sendo o que liga. Pode ir pra Goiás, hein? Aí é pra acabar, você liga. Eita, pé de breque. Ainda bem que deu tempo dele voltar ali pra pista dele, né? Tchau. 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 Caramba, maluco. Tchau. Tchau. Olha só, sinalizaram aqui com galhos, né? Pensa só se o Caboclo pega ali com o caminhão, hein? Já era. O tanque praticamente cheio, né? Então não precisamos estar parando, só botar a pressão aqui de acordo, noventinha por hora, 40 toneladas aí no lombo, e assim vai indo, só conferir que é a placa, né? Olha só, já está aí Mineiros, 3,65, só seguir reto então, hein? Olha só, já está aí Ponte sobre o rio Paranaguá Ponte sobre o rio Paranaguá É cara, a X vai pesado do que eu aqui, hein? Achei que eu fosse mais pesado que o da BR, só que não, né? É cara, 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 né? Finalmente, hein? Bora voltar para a pressão Vamos aqui na contra mão, será que é doido? É cara, né? 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 E a fila, né? E a fila, será que é grande? É cara, né? É cara, né? É cara, né? Sabe? É cara, né? A ultrapassa aqui não é muito legal, né? Tô muito pesado Cidadezinha aqui na beira da rodovia A faixa aqui permite, né? Só que estamos praticamente em curva Agora o Bruto aí na frente resolveu acelerar, né? Música Dá-lhe mais potezinhas, pote sobre o Ribeirão. É, galera, de jeito não, hein. O ultrapassar aqui não tá fácil, não. Muito movimento. Obrigado. Agora vai, hein. Bora tentar. Quase que deu errado, mas não batemos nem nada, então vamos que vamos. Ponteiro colado. Logo mais lá em Goiás, hein. O Norte já tá aí. Eita, lasqueira. Olha só, quase que não para ainda, cara. Só seguir reto aqui, né. Esse título já tá aí. Até o Fazenda, Vovó Zilda. Bora passar lá na Vovó Zilda. Tomar um café e tudo mais. Já é duas e meia da tarde, né, cara. Tá na hora. Temos que entrar aqui né, pra ir na vovó Zilda Tomar um cafezinho ali e já era Entrar aqui que não vai ser fácil né Bora na vida louca Nunca façam isso de verdade hein Eita, por que que bateu? Olha só cara, o cara não esperou não Tinha esperado eu passar velho Resolveu arrancar o Ivequinho e bateu ali Isso que dá né, não tem paciência Eita, cafezinho que tá saindo caro, se liga só Continuando aqui agora Tem que desengatar aí hein galera, se acredita cara Eita, cafezinho caro Tchau 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 Olha só o que aconteceu aqui cara, Blake bugou ali né no cimento, aí é para acabar hein, pensa no café caro, agora vai, meus trocos de barranco mais foi hein, tomara que esse café aqui da vovó zilda seja bom, era melhor ter deixado comer um lá em cima né cara, ter descido a pé também, o cara quando não pensa dá nisso, se tivesse descido da pé seria melhor, é meio que um rancho se liga, uma fazenda sei lá cara, cachorro aqui, uma lebre, cachorro não faz nada com a lebre, pessoa sumindo, uma cama elástica ali, pode deixar o vovó aqui mesmo, bora tomar nosso cafezinho aqui hein, prontinho já do meu café aqui, foi bem rapidão, bora terminar aqui a viagem né, só checar aqui atrás ver se os foguinhos estão acesos, lavar a mão aqui, depois que tomo o café aqui lavar a mão para acabar, vegetação aqui muito da hora, olha só, foguinho aqui aceso, tudo certo, vai sendo aí de Guarapuava, olha só, vão achar que é Alagoza, que é a cidade hein, só que Alagoza é show, então simbora aqui pegar o vovão e botar pressão novamente hein, só nas speed, speed é o que liga, prontinho, e simbora aqui, vamos lá, vamos bora valeu aí Vavó Zilda, tamo junto, vambora bora bora entrar aqui na vida louca hein, pois se parar aqui não arranca não tudo certo simbora depois de quebrar o vovão aqui tudo, mas o bitrem né, estamos aqui na BR novamente para sair ali só se fosse ir no trancos e barrancos, ainda bem que eu dei sorte né, que não via nada, é isso aí vamos que vamos, 5 horas da tarde já com certeza vai atrasar aqui a carga né, caramba bovão, pedindo aqui segunda reduzida bora seguindo aqui na maciota, agora sim quem está formando a fila aqui sou eu hein, bora 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 Começando aqui a escurecer Será que os prédios ali já são de jatair? Tomara, hein? Pelo jeito sim, cara Então já rodamos pra caramba, né? Já era pra estar chegando Conferir aqui na placa Rio Verde, Tobiara, Goiás Rio Verde, Tobiara, Goiás Finalmente, galerinha Chegando aqui na City Bem-vindo, já tá aí Já tô aqui agora, hein? Só ir procurar aqui agora da empresa, né? Pra gente evitar o descarregamento aí E logo mais voltar pra pressão Aí não, né? Pé de breque Suspensão levantada esse tempo todo Isso agora que eu vi Acabou que os pneus tudo, hein? E aí E aí E aí E aí Chegamos, chegamos, hein, galera Finalmente Tudo certo Escolhi aqui o local de descarregamento, né? Vai ser de frente aqui mesmo Nem tem outra opção, né? Se tivesse opção Eu ia tentar dar rec no bitrem Mas já que não tem Então simbora Prontinho Tudo certo B-trenzinho aqui estacionado Manete puxado Tudo desligado E simbora descarregar aqui, hein? Bora ver aqui, né? Quanto de grana Ou de prejuízo Que deu pra gente Pois demoramos pra caramba E olha só, galerinha Essa vez completado Deu tarde Infelizmente, né? Gastamos aí muito tempo Tá entregando essa carga E olha só Só prejuízo mesmo Não futuramos nada nessa viagem Mas tá valendo Ao menos conhecemos ali, né? Um trecho novo E botamos também Um pouquinho de pressão, né? De vez em quando Na próxima viagem A gente recupera o prejuízo Mas então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Aqui com esse conjuntinho Muito show de bola Se vocês gostaram Deixa aquele joinha Que é muito importante pro canal Não esqueça também De se inscrever De fazer parte da família De ativar o sininho da notificação Pra acompanhar os próximos vídeos Abraço Até o próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON